Olá, bem-vindos a mais um grande episódio do Deus no Comento, ou melhor, bem-vindos ao penúltimo episódio da segunda temporada do podcast. Mas calma, respirem fundo, está tudo bem, o povo já disse que se deve guardar o melhor para o fim e foi isso que eu fiz, querem prova disso. Então, o convidado de hoje é a melhor prova disso. O meu convidado se chama Sérgio Ferreira e é, não só, mas também repórter na TV. Hoje vamos poder conhecê-lo melhor, conhecer o seu passado, as suas origens, saber como é que tem sido trabalhar em televisão como repórter e não só também e perceber o que é que ele espera para o futuro, o que é que ele quer fazer no futuro. Mais ainda, fãs do sotaque açoriano. Há disso neste episódio. Há muita coisa. Há uma grande conversa e muito divertida a não perder, a partir de agora, uma conversa que se fez com o Sérgio Ferreira, repórter da TV, que é o convidado neste nono episódio da segunda temporada do Deus no Comento. Ah, desculpem, desculpem. Parem lá o jingle, desculpem. Faltam-me dizer uma coisa. No final deste episódio, não podem perder uma surpresa que eu preparei para vocês. Pronto, é isto. Agora sim, pode arrancar o jingle. Desculpem. Alô. Alô. Estás pronto? Posso começar então? Bora. Olha, eu vou-te começar já a perguntar uma coisa, muito simples, que é, tu estás super habituado a fazer entrevistas, certo? A entrevistar outras pessoas. É mais fácil para ti entrevistar as pessoas ou seres entrevistado? É entrevistar as pessoas, claramente. É muito mais fácil para ti, é isso? É mais fácil, é mesmo. Porque, ainda por cima, quando tu tens curiosidade sobre os outros e sobre os projetos dos outros, é muito fácil tu teres uma conversa, não é? E falar sobre mim é sempre um bocado estranho, porque eu sinto-me, como já estou muito habituado a estar do outro lado, quando estou do lado entrevistado é sempre um bocadinho estranho. E eu sinto-me estranho neste papel. Eu gosto, gosto de conversar, mas é uma sensação de estranheza, na verdade. Então, espera aí, vou-te tentar ajudar aqui com uma coisa, para ser mais fácil. Não tinhas de pensar. Não, nada, juro que não. Ia-te facilitar a vida. Não vou. Então, vamos começar assim. Pronto. Tu gostas mais de entrevistar. Então, o mais fácil de fazer é assim. Imagina que quem está aqui não sou eu, és tu, e tu estás a entrevistar a ti próprio. Como é que começavas? Qual era a primeira pergunta que fazias? Ah, sei lá. Eu sou péssimo a pensar em coisas sobre mim. Qual era a primeira pergunta que te fazias? Para te conhecer. Não te conhecia? Qual é a primeira pergunta que eu me fazia? No contexto de televisão, não é? No contexto de conversas sobre televisão, sobre comunicação. Sim. Se calhar. Perguntava quando é que começou o meu gosto e a minha paixão pela televisão? Se calhar. Ok. Pronto. Vou anotar aqui para te fazer essa pergunta. Mas faz-me assim. Eu ia dizer que a resposta é um bocadinho clichê, mas afinal não é tanto. Ah, quer explicar? Posso explicar. Queres começar por aí? Podemos começar por aí, força. Depois volto a estarmos sobre isso. Eu tenho aqui uma pergunta mais atrás, mas já lá volto. Portanto, começamos por aí. Ok. Então é assim. Se calhar eu posso dizer que, lá está, a parte do clichê, que é desde cedo, sempre quis fazer televisão, e não sei o quê. Mas, pensando bem, não foi bem assim. Ah, então. Isso é a resposta fácil, mas na verdade não, porque eu, em primeiro lugar, queria ser cantora, quando tinha para aí cinco anos ou assim. Tu querias ser cantora? Eu queria ser cantora. Eu lembro perfeitamente que, no primeiro ano, houve um dia que a professora, ah, eu hoje vou escrever no quadro as profissões que vocês querem ter no futuro. E eu lembro que eu disse, cantor, eu lembro perfeitamente a professora que está a escrever cantora. A sério, não sei. Mas cantou porquê? Não sei. Achava, eu ouvia os cantores na televisão, e eu ouvia música em casa das minhas avós, e por aí fora. E eu gostava, ah pá, um dia gostava de ser cantor, de cantar. E, ah, mas depois nunca desenvolvi isso. Aliás, estou a desenvolver agora mais recentemente, que estou para aí há três anos numa escola de canto, isso como um hobby, mas foi uma coisa que ficou assim arrumada. E, entretanto, quando comecei, apaixonado pela televisão, também o sonho não foi logo ser apresentadora. Curiosamente, não é? Toda a gente acha. Se bem que eu sempre achei graça e gostaria de apresentar programas e por aí fora, mas não era só isso. Eu gostava também de, lá está, na minha ingenuidade, isto em pré-elocência, eu queria ser uma coisa que ninguém diz que quer ser, que é diretor de programas. Querias ser diretor de programas? A maior parte de pessoas não sabe o que é diretor de programas nessa idade. Sabe-lhes agora. E eu não sabia o que era fazer conteúdos, não é? Eu até achava que a malta que faz conteúdos era produção. Eu achava que era assim. Pois é, mais tarde é que eu percebi que as coisas eram divididas. Eu queria ser diretor de programas, porquê? Porque o que eu achava mais graça era fazer as grelhas, escolher novos programas, desenhar novos programas, distribuir os apresentadores pelos programas, fazer os horários. Eu achava que era isso. Estás a perceber? Interessante, sim. Portanto, o que eu queria ser, na minha ingenuidade, era diretor de programas, mas nem era pelo poder em si, sabes? Era mais pela tarefa. Era organizar toda a televisão no fundo, não era? É isso. Eu sei que acarreta muito mais. Portanto, ser diretor de programas não é só teres uma tabela e, olha, às duas horas vai dar novelas X. Não, não é isso. Não é só isso. Mas na minha ingenuidade eu queria fazer esse trabalho. Eu achava que era super interessante. E isso já em criança é isso? Ou já foi mais tarde no tempo? Pré-adolescência, talvez. Pré-adolescência. Pré-adolescência, nos 12, 13 anos eu já pensava nisso, acho que foi. Então espera já e voltamos, deixamos só recuar aqui um bocadinho no tempo, então. E começar por te perguntar, porque eu acho interessante perceber esta... Dora que nós viemos, no fundo, não é? Cada um de nós. Como é que tu eras enquanto criança? Que criança é que tu eras? Daquilo que tu lembras? Como é que te definirias enquanto criança? Ah, era muito sonhador. Isso desde muito cedo. Era muito... O meu pai costuma dizer que sempre soube que eu ia para a área. artística ou televisiva ou algo assim do jeito. Porque ele diz que o meu maior encanto eram os rádios, não é? Ou seja, mesmo antes. Eu tinha 4 anos e já partia os rádios lá em casa. Partia não me senti de querer destruir, mas mexia tanto neles... Ok. Tu gostas muito de rádio que partia todos, não estava a perceber. Não, não é preciso da violência, mas era do jeito. Mexia tanto... Porque assim, mete-se o rádio nas mãos de uma criança, ela não sabe bem o que é que está a fazer, não é? Então, por mim, eu já estava a fazer coisas sozinho, que acabava por variar e por aí fora, pá. Mas o meu pai diz que o meu maior fascinante eram os rádios e por aí fora. Daí a parte de ser cantor. Mas o meu pai logo ali percebeu que eu queria ir para a parte mais artística ou eventualmente televisiva, não é? Mesmo quando a minha professora primária soube que eu, de vez em quando ainda falo com ela, quando ela soube qual era o rumo que eu ia ter a nível de universidade, ela não ficou surpreendida de toda. Ela disse que já sabia que seria algo do género. Ou seria por aí, ou seria a área de representação, algo assim. E não te disse, olha, ainda bem que não foste para a música. Não, não. Como é que não foste cantando? Isso eu arrumei muito cedo, sabes? Era aquele sonho de criança, mas mesmo muito criança que eu nunca desenvolvi, sabes? Só que de vez em quando, imagina, quando havia festas da escola em que era preciso alguém para cantar, punham-me a mim. Porque eu achava graça. Mas não era que eu dissesse, ah, eu quero ser cantor. Era porque sentia-se que eu achava graça. Estás a perceber? Era por aí. Mas era essencialmente uma criança muito sonhadora, muito ligada à família, não é? Do meio mais pequeno, mas que achava graça à cidade, não é? Que eu via através da televisão. Portanto, eu não, eu em criança não, eu só comecei a vir a Lisboa mais tarde. A primeira vez que vim foi mais tarde, foi já na pré-evolucência com os meus pais. Mas eu lembro que achava graça tudo o que eu vi. E na televisão, mas que acontecia em Lisboa. Já sonhavas em vir para Lisboa, é isso? Não sonhava em vir para Lisboa, mas sonhava com coisas assim maiores, estás a perceber? Ou seja, não estou a dizer que não me identifico com a minha terra, nem que não gosto de minha terra, um pouco mais ou menos, não tem nada a ver com isso. Mas sabia que procurava coisas que estavam cá, em Lisboa. Certo. O teu futuro passaria por aqui, sim. Sim, sim, sim. Por causa dos concertos, dos eventos, das coisas que aconteciam, sabes? Eu queria estar presente, eu queria fazer parte. Tanto é que quando acontecia alguma coisa, imagina, programas de televisão ou assim, que iam aos Açores, não é? Eu ficava logo fascinado, porque era algo que vinha de fora. Era, claro, sempre que tive vontade de ganhar mundo. Se ganhar essa questão sempre, é querer ganhar mundo. Acho que é por aí. Tu és filho único, não é? Sou filho único. Portanto, quando tu dizes, porque eu já vi algumas coisas tuas, algumas entrevistas estudeste, em que dizes que a televisão era a tua melhor companhia, em que sentido é que a televisão era a tua companhia? Era a tua melhor amiga? Era a minha melhor amiga, porque... E atenção que eu percebo que eu sou filho único e também diria a mesma coisa. Portanto, diz. Se calhar é a mesma coisa, porque não tendo irmãos, eu passava muito tempo sozinha em casa com a minha mãe, não é? Minha mãe estava a tratar da vida familiar e cor e fora e das coisas dela e eu ficava muito agarrado à televisão. Porque era, efetivamente, na altura nem havia telemóveis, não é? Portanto, o que eu fazia especialmente, antes de entrar para a pré-primária, era ver muito a televisão. Por isso é que quando me perguntam coisas antigas eu sei tudo, não é? Programas antigos, novelas antigas, apresentadores desse tempo. Tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu costumo dizer, e eu já expliquei isso à própria, que a apresentadora de televisão que mais tem significado para mim é a Isabela Angelino. Porquê? Porque quando, na altura, nos Açores, não havia em sinal aberto a SIG e a TVI. Eu por acaso tinha a SIG e a TVI, eu tinha a TVK, como se dizia na altura, mas as minhas avós tinham RTP1 e RTP Açores, que eram os canais que havia em sinal aberto. E eu, na casa da minha avó, via muito, na altura, uma das apresentadoras que mais tinha programas era a Isabela Angelino, que apresentava o meio de Portugal, Natal, os hospitais e por aí fora. Esses eram os programas que eu via na casa da minha avó com a minha avó. E eu lembro perfeitamente que a minha avó tinha uma preferência pela Isabela Angelino. Portanto, é esse o significado que ela tem para mim. Eu já te expliquei, ela até se emocionou quando eu contei isto. Portanto, mesmo em casa da minha avó, ou seja, a minha avó partiu muito cedo, partiu quando tinha 65 anos, mais ou menos, porque ela tinha alguns problemas de saúde e não se ia de casa e eu ficava às vezes a fazer companhia, a ver televisão. Ou então quando ela vinha para a minha casa, onde eu vivia com os meus pais, ela ficava comigo a ver televisão. Portanto, a televisão, quer seja sozinha ou em família, era sempre uma das minhas melhores amigas, uma das minhas maiores companhias. Sempre esteve presente na tua vida? Sim, 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 sim. E depois, a dada altura, já não era só na perspectiva do consumidor, sabes? Eu já pensava, ai que engraçado, eles estão a fazer este programa que é para combater aquele do outro canal? Ou, ai, eles vão começar esta novela mais cedo para bater com a outra, sabes? Sim. Eu já começava a disparar. Do teu lado, diretor de conteúdo, já está aí, programas, não é? Já analisava um bocadinho isso. Sim. Portanto, quando disseste que querias seguir à área, oficialmente ninguém estranhou e toda a gente apoiou, é isso? Sim, sim, sim. Amigos, família, toda a gente achou que era o rumo natural. Se bem que quando eu segui à área, achava mais que ia ser rádio. Mas chegaste a experimentar a rádio, certo? Chegaste a experimentar a rádio. E achei que o meu caminho ia passar para a rádio. Porquê? Porque é que de repente… Eu quando menos achei que fosse para a televisão, foi quando a televisão surgiu. Isto também é muito engraçado, porque eu já achava que a televisão não fosse acontecer. Isto ainda no tempo de faculdade. Porquê? Porque eu, na altura da minha… quase na vida adulta, não é? Ali entre os 16, 17 anos, eu comecei a fazer rádio online. Para experimentar, para ganhar alguma tarimba, digamos assim. E depois fui para a faculdade e o meu maior interesse era rádio, curiosamente. Tanto é que depois, no verão, eu fiz um estágio na Rádio Nova Cidade, que era uma Rádio Nos Açores, quando ia passar as férias grandes, a São Miguel. Fiz um estágio duas vezes e estava previsto eu fazer mais um estágio. Tinha na cabeça de fazer mais um estágio, uma Rádio Nos Açores, quando surgiu o estágio em televisão, na altura da tarde é sua. Portanto, eu… E tudo ao mesmo tempo. Sim, já não estava a contar em experimentar a televisão. Experimentei, olha, e acabei por lá a ficar. Eu tenho ação. Portanto, a televisão ganhou o hobbyzinho da rádio, é isso? Sim, porque ganho… ou seja, se me perguntassem, pah, gostavas de fazer um programa de rádio, gostavas de fazer rádio, logo que não implicasse eu deixar a televisão, gostava sim. Eu durava poder conciliar se houvesse essa possibilidade. Na altura, escolhi a televisão, porque não dava para escolher os dois, não é? Porque era para fazer-me estar e a rádio já tinha experimentado, televisão não, era uma oportunidade diferente e talvez única, portanto a guerreia. Portanto, a tua chegada à televisão daste-se por causa do atardeço, é isso? Como é que foi esta vinda para a televisão? Como é que foi esta experiência? Olha, foi por acaso, porque eu lembro que tive uma reunião com uma professora da minha faculdade e estávamos a falar sobre estágios e por aí fora, e há anos, tu também gostas de televisão? Eu, sim, gosto, mas é um bocadinho difícil de entrar, não é? Olha, podemos experimentar, porquê é que não mandas um e-mail, por exemplo, a Coral Europa faz alguns estágios, porquê é que não envias um e-mail? E eu, ok, eu mandei, acho que em março, em março não me disseram nada, em bril não me disseram nada, eu já não estava a contar com estágio nenhum, não é? E aí em maio ligaram-me da tarde a sua, que era produzido pela Coral Europa, a convidar-me para fazer o estágio, ou seja, dois meses depois de ter enviado o e-mail. E eu, ok, vamos lá, fiquei logo super contente, ou seja, foi sem criar expectativas nenhumas. E era aquilo que tu estavas à espera, não era? Era, era, era. Aliás, eu não tinha, como nunca tinha estado a trabalhar em televisão... Foste sem expectativas? Foste sem pensar o que poderia acontecer? Sim, o que eu queria era descobrir como é que se processavam as coisas, como é que se faziam as coisas, como é que se organizavam, porque eu nunca tinha tido um contato direto com um programa de televisão, ou seja, já tinha ido até como convidado, já tinha estado em bastidores, mas depois não percebes exatamente o que é que as pessoas estão a fazer, qual o trabalho que têm, percebes algumas coisas, mas não é a mesma coisa, que estares integrado numa equipa. Tu começaste a fazer televisão, mas entretanto já fizeste muita coisa, tanto à frente como atrás das câmaras, certo? Assim, resumidamente, que coisas é que tu já fizeste em televisão? Só para aquelas pessoas que não te conhecem tão bem ficarem a par. Ok. Queres que inclua programas? Sim. Pode ser. Agradeço. Então, fiz estagem e reportagem na tarde é sua, fiz a parte digital dos programas a quinta e a quinta desafio, fiz conteúdos do Sábado Especial, na altura do Secret Story, fui assistente de produção do Câmara Exclusiva, depois comecei a fazer reportagem, fiz as mesmas funções na selfie, fui repórter, fiz conteúdos e fiz edição de regiamento no Avocena TV, fiz outros programas especiais pelo meio, entretanto agora faço reportagem e conteúdos no Viva a Vida e no Conta, pronto, e pelo meio fiz reportagens e conteúdos em emissões especiais de aniversário e outros programas que existiram na TV, fiz também conteúdos de um programa que se chamava Alerta, que foi no aniversário da TV nos 25 anos, portanto… Isto tudo em quantos anos? É, foi tão difícil, é? Tu és? É que eu não quero te contar. Eu não costumo pensar por antes, mas eu fiz o estágio em 2015, portanto tive umas saídas e entradas da TVI, mas entrar e começar a trabalhar sem parar na TVI foi em 2017, 2017. Ok. Portanto há algum tempo. Há algum desses projetos, ou profissão neste caso, porque já passaste por várias em televisão, que te marcou mais de uma forma especial? Foi o Câmara Exclusiva. Porquê? Foi um dos que durou mais, se calhar foi o programa em que eu estive mais tempo, e depois foi o programa em que eu fiz mais coisas, sabes? Porque foi o primeiro programa em que eu estive mais de três meses, digamos assim, estive lá muito tempo no Câmara Exclusiva, e foi o primeiro programa, ou seja, desde o período em que eu estou entre a TVI sem parar, foi o primeiro, foi o que me deu essa rampa de lançamento. Temos assim, que eu comecei por fazer produção, era assistente de produção, aprendi a fazer conteúdos, aprendi a fazer imensas coisas no Câmara Exclusiva, tinha uma equipa espetacular, ainda trabalho com algumas pessoas dessa equipa, porque entretanto estive em outros programas em que nós estivemos com eles, mas depois voltámos a encontrarmos, portanto é engraçado nesse sentido, funcionávamos muito como uma família, e entretanto foi lá que eu aprendi a fazer muitas coisas, e foi lá que eu tive a oportunidade de começar a ser repórter, porque eu fui repórter do Câmara Exclusiva nos últimos três meses do programa, sem saber que o programa ia acabar, mas depois transitei para a selfie, mas foi o Câmara Exclusiva que me deu esse lançamento para a reportagem. Olha, diz-me uma coisa, agora sem mera curiosidade mesmo. O teu sotaque açoriano ficou onde? Se tu quiser estar aqui, estás cheio de sotaques se tu quiseres. Ai, é bom. Gosto muito de sotaque açoriano. Não tenho problema de ir falar com pronúncia de São Miguel. Muito bom, portanto, quando estás em frente a uma câmera, fazes o esforço para não usar sotaque a isso? Não, não é sotaque. Ou isso sai naturalmente? Sai naturalmente, e eu já fiz o isso, imagina, eu estive agora em São Miguel, a passar as férias da Páscoa, e falo com sotaque normalmente, se o meu pai e a minha mãe me ligarem agora, eu começo a falar com sotaque. Mas, assim que eu falo, não é preciso estar aqui, basta falar com alguém que seja do continente, e o sotaque desaparece. É natural, nunca fiz esforço nenhum. Eu já pensei que pode ter a ver com o facto de lá estar, na altura da adolescência, eu ter feito rádio online e teatro, em que especialmente para as personagens que não são de Miquel Lens, tens que abafar o sotaque. E se calhar houve aqui alguma coisa, um subconsciente que me fez apagar o sotaque quando ele não é necessário, embora eu seja sincero contigo, eu preferia ter sotaque no dia-a-dia, de forma natural, porque achava graça, porque é alguma coisa, há malta que acha que às vezes que eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma, eu até achava que dava graça, mas não me sai naturalmente aqui em Lisboa, percebes? Sim, eu perguntei-te porque achei que terias perdido, que durante o tempo eu convido em Lisboa. A malta que chega aos Açores e eu, epá, mas tu já não tens sotaque, elas têm menos sotaque do que eu, lá, e aí é perder o sotaque. Agora, no meu caso é uma coisa muito esquecida, a malta acha que eu faço de propósito, mas eu juro que não faço. Mas se eu ligar o botão e começar a pensar com sotaque, começo a falar com sotaque sem problema nenhum. Mas nunca foi nada que te fosse pedido, não é? Não é exigido que tu… Não, não, só fiz com sotaque, foi em reportagens especificamente para… que tinham a ver com os Açores e era para brincar um bocadinho com o sotaque, aí sim. Aí faz sentido. Eu sei que deve ser difícil, mas vamos tentar fazer um esforço, que é, como é que tu resumirias um teu dia de trabalho normal? O teu dia de trabalho, só para as pessoas perceberem bem… Temos dias. Ok, tu estás agora a trabalhar para o Viva a Vida e para o Conta. E para o Conta, sim. É isso? Portanto, vamos para o Viva a Vida, tu fazes reportagens. Sim. E faço conteúdos também. Ok. Nenhum dia, ou seja, a segunda-feira não é igual à terça e não é igual à quarta e eu acho que isso é mais fascinante. Isso é incrível, todos os dias fazemos uma coisa diferente. É, completamente. Porque depende do que há para fazer, das necessidades do programa, como hoje as nossas coisas estão organizadas. Mas, por exemplo, agora de forma aleatória, chego à minha sala, vou pré-editar as reportagens que tenho gravadas, não é? Que vão ser emitidas nos próximos programas. Entrego as folhas de edição, que é como chamamos a nossa edição de vídeo, a nossa… à Isabel e ao Igor, que são os nossos editores de vídeo. Depois, se não for dia de reportagem, fico com a Tatiana Figueiredo, que é a coordenadora dos dois programas. Ficamos a planear conteúdos, a planear alinhamentos, a ver as necessidades de conteúdos que temos para o programa, para as questões que precisamos de marcar e para ir fora e a organizar as coisas, organizar as reportagens. Mas, se tiver reportagem para fazer, pronto, vou maquilhar, vou-me pentear, vou fazer as minhas reportagens e depois volto. Portanto, há dias em que temos que gravar os pivôs com os apresentadores, com o Ben e com a Helena, há dias em que vamos gravar o Contam, o Gosto Socorro Maria, portanto, é um bocadinho por aí. Às vezes temos que estar na edição do Contam, às vezes temos que estar na edição do Viva a Vida. A nossa dinâmica é muito gira porque é uma dinâmica com dois programas muito diferentes, que é um magazine social, um programa de entrevistas, portanto, é interessante porque tens ali sempre variedade de funções durante a semana. Não, eu fiz esta pergunta porque, na verdade, há pessoas que te veem em televisão e pensam, pronto, deram-lhe o papel ali para a mão e agora vais entrevistar aquela pessoa e é só isto e tu entrevistas e está feito. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Sim, aliás, ouve quem me disse, ah, tu só trabalhas ao sábado, cheguei a ouvir isso. Portanto… Não é só isso, todos os dias tens trabalho, defines também quem é que vais entrevistar, de que forma é que vais entrevistar os conteúdos. Sim, defino isto, algumas ideias são minhas, de fato. Depois há outras coisas que são, de acordo com as necessidades de… Ou seja, já sabemos que se houver uma apresentação de uma novela, por exemplo, o Viva a Vida tem de estar presente, faz todo sentido de estar presente. Portanto, aí um de nós, alguém da equipa ou de reportagem vai lá estar e organizamos de forma… De acordo com a dinâmica da equipa, não é? Pois, há coisas específicas que tiveste a ideia, se for possível, tu concretizaste, tu fazes a reportagem, ótimo. Mas quando nós temos uma ideia para o programa, lá está, é uma ideia para o Viva a Vida, não para o Sérgio. Mas claro que se for uma coisa que já tens uma ligação emocional, tu criaste, tu tiveste a ideia, pensaste como é que a reportagem podia ser feita, ótimo se tiveres essa possibilidade. Mas sim, vai muito para além de ir para o terreno e fazer a reportagem em si. Aliás, o trabalho da reportagem começa já na sala, quando a reportagem é pensada. Não é? É muito mais do que aquilo que vemos, lá está. Já me disseste que o mais giro é isto de todos os dias serem diferentes, mas o que é que é mais desafiante para ti nesta profissão, na profissão que tu tens, no teu trabalho hoje em dia? O que é que é mais desafiante? O que é que é mais desafiante? Olha, trabalhar na televisão é desafiante porque tens sempre de descobrir coisas novas que se possam fazer. Portanto, estamos a falar de um… eu costumo focar mais no Viva a Vida agora, que é o trabalho em que as pessoas mais me conhecem, não é? Porque não contam, as pessoas só percebem que eu faço se forem ver a ficha técnica no Viva a Vida, vem o meu trabalho enquanto reporte, sei que é essa parte mais visível. Mas é sempre… o que é que é difícil? Tu fazeres reportagens que nunca tenham sido feitas, ou que nunca tenham sido feitas daquela forma, porque o Viva a Vida tem normalmente mais de 12 reportagens por semana, estamos a falar de praticamente 50 reportagens, aliás, 40… sim, entre 40 e 50 reportagens por mês, mais ou menos. Portanto, é difícil que tu pensares em tantas reportagens por mês. E mais que isso, é difícil pensares como é que eu vou começar a peça, como é que eu vou acabar, sabes? Eu tento sempre… tentamos sempre encontrar formas originais e diferentes de começar e de construir as reportagens. Isso é o mais desafiado, eu acho. É a criatividade. Qual é que foi a personalidade, porque está um bocadinho que estavas a falar, és uma pessoa que já observavas televisão, que já gostavas de televisão, já vias as pessoas na televisão, alguma personalidade, ou qual é que foi a personalidade que te gostou mais de entrevistar porque realmente estavas nervoso ou estavas ansioso, porque querias muito entrevistar a pessoa e de repente, ok, está à minha frente e vamos ter que conversar agora. Se calhar não… eu vou usar um exemplo recente, se calhar o que está mais aqui na minha memória. Não diria ansioso e nervoso, mas estava com muita vontade de fazer, se calhar é por aí. A Simão de Oliveira. A Simão de Oliveira. A pessoa aí há menos do menos da reportagem, porque eu era um grande, grande, grande fã da Simão de Oliveira, porque sou um grande fã também da canção, e então a Simão de Oliveira é aquela referência que eu sempre quis conhecer e a primeira figura pública que eu conheci quando eu cheguei ao Continente foi a Simão de Oliveira. Foi a primeira figura pública que você fez? Foi, foi. Sabe porquê? Porque eu vim para a faculdade para me inscrever e o meu pai veio comigo, porque eu nunca tinha vivido em Lisboa, meu pai era um miúdo de 18 anos, portanto ele veio me ajudar a inscrever-me, a orientar-me com a casa, essas coisas todas, para ver se eu não me perdia logo na primeira tarde. E entretanto, viemos um fim de semana mais cedo, porque ia haver um concerto, uma festa de Eurovisão, Festival da Canção, e um dos dias contemplava o quê? Isto era um sonho para mim, que era um jantado num restaurante que era da Simão de Oliveira, que era o cantinho dos petismos em Setúbal. E então, fomos jantar fora, isto logo o primeiro dia, para começar em grande, fomos jantar fora, no restaurante dela, com um concerto acústico dela, a cantar… Isso foi encomendado, Sérgio, isso foi encomendado. A cantar à frente da minha mesa, não é? Portanto tivemos a… Foi encomendado. Nós tínhamos que aquilo a acontecer, viemos propositadamente dois dias mais cedo, mas foi um sonho para mim. E depois, no fim, lembro perfeitamente que ela veio cá fora, ela voltou lá para dentro e voltou cá para fora para cumprimentar as pessoas. E ela, desculpa, é a mim, fui a primeira pessoa, porque era a mesa que estava mais próxima. E ela, ah, perguntou para se era francês. E ela, não, não, olha, sou a Soriana. E ela começou logo a contar a história de uma amiga, que às vezes já tem conta, que era a Soriana. Portanto, foi logo a primeira pessoa com quem eu contactei. É interessante a nível de trabalho, já me cruzei com ela algumas vezes, mas eu tive a oportunidade de fazer a reportagem sobre o último, sobre o fim da carreira dela. Isso para mim foi um privilégio muito, muito grande. Sim. E, portanto, pensei muito… Ou seja, eu queria fazer boa figura, era a senhora Dona Simão de Oliveira, não é? Sim. Portanto, não ia nervoso, curiosamente, não ia ansioso, mas ia com muita vontade de fazer. Sim, sim. Sim, muita vontade de conversar. Olha, isto de televisão implica muita coisa e tu já mostraste isso, gostas de muita coisa em televisão. A questão das audiências, também focas muito a tua atenção na questão das audiências ou não é nada que te preocupe? Temos que nos focar nisso, não é? Sim, te preocupa, focas-te nisso. Sim, focar-nos. Ou seja, pensamos sempre como, a nível de convidados, a nível de conteúdo, o que é que faz mais sentido para resultar melhor em audiência. É disso que a televisão é feita, não é? Sim. É de boas audiências. Tentamos fazer sempre com que os conteúdos tenham a ver com aquilo que o público prefira e que vá apostar, não é? Portanto, é sempre nesse sentido também. Olha, eu tenho um desafio para ti, mais um desafio. Imagina que não sou eu que estou aqui deste lado mais uma vez, mas está aqui alguém, e não interessa nomes, mas é alguém que possa ter poder a nível televisivo, de te colocar onde tu quiseres. E simplesmente disto, olha, Sérgio, podes escolher fazer o que tu quiseres agora, mas aquilo que fizeres vais ter que fazer durante 5 anos. O que é que tu escolheres fazer em televisão? 5 anos? Posso fazer mais coisas, pá, me leva, não é? Sim, 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 mas vais escolher. Para começar a fazer muita coisa para a semana, é isso? Sim, a partir da próxima semana começa-se a fazer isto durante 5 anos, vais fazer isto em televisão. O que é que tu queres? Posso dar um exemplo, vou dar um exemplo de acordo com os programas que existem. Pronto, tem que ser uma coisa que faça sentido, não é? De acordo com o que faz sentido eu fazer agora, com os programas que existem, não é? Eu acho que poderia fazer, que gostaria de fazer o Somos Portugal, por exemplo. Sim, gostava. E não me importava nada fazer durante 5 ou 10 anos, não é? E gostava muito pelo programa que representa um bocadinho a minha história. Porque é um programa que vai ao encontro das pessoas que estão nas terras, longe de Lisboa muitas vezes, e que têm aquele primeiro contato, ou um dos raros contatos com a televisão. E eu já fui uma dessas pessoas que estava do lado do público, não é? Portanto, teria muito gosto em estar presente do ponto de vista do programa. Eu lembro perfeitamente quando, na altura o Somos Portugal não, porque ainda não existia, mas que alguns programas da RTP, por exemplo, iam aos Açores e aquilo tinha um grande impacto. Portanto, eu saberia que, por exemplo, se o Somos Portugal fosse à minha terra e eu fosse trabalhar a minha terra através do Somos Portugal, teria um gosto enorme de fazê-lo. Portanto, sim, eu gostaria muito de fazer o Somos Portugal. Gostava de abraçar outros projetos, mas lá está, se eu fizesse o Somos Portugal, podia fazer outros também. Atenção que eu não quero deixar o Viva a Vida e o Contem, gosto muito do que eu faço, mas que podia conciliar perfeitamente. Sim, atenção, tu não disseste que trocavas, tu disseste que acumulavas trabalhos. É, sim, eu gosto de deixar a salvaguarda, não vale alguém achar que, ah, pois, ele está a querer dar um stop. Não, não é isso. Quero abraçar mais projetos, quero fazer mais coisas, mas quero manter aquilo que tenho no Viva a Vida e no Contem, mas estou altamente disponível para abraçar novos projetos. Somos Portugal fazia muito sentido, sim. E outros programas que possam surgir também, não. Mas tu querias experimentar a apresentação mesmo, não é? Sim, gostava. Ok. Gostava de experimentar. Tive uma experiência, uma vez, que foi na TV Ficção, na Noite dos Hémis. Sim. Portanto, foi o mais próximo que eu tive na apresentação, na altura quem fez a emissão fui eu, a Marta Andrino, a Alis Alves e a Bindinha Jardim. E eu estava há três meses a fazer reportagem no Câmara Exclusiva. Foram três anos direto. Foste lançado aos Leões, depois? Foi, foi, foi. Olha, isso para mim foi um dos maiores desafios que eu tive até hoje. Imagino, sim. E acho que ficou bem, foi o contato mais próximo que eu tive com o que se pode dizer da apresentação. Mas gostava de experimentar mais coisas, sim. Tenho essa vontade de aprender e de experimentar mais. Mas vamos ser sinceros, agora que já experimentaste televisão, não te imaginas noutra área que não a televisão. É difícil, é difícil, sabe? É complicado. Imagino-me fazer rádio, imagino-me fazer outras coisas que possam ter a ver com comunicação. Mas tendo em conta o embalo, é complicado imaginar-me a ter outras profissões, sabe? Sim. Por exemplo, eu tenho aulas de canto, mas as pessoas, ah, mas tu queres ser cantor? Quer dizer, eu não sei bem, eu para já encargo como um hobby, entendes? E se calhar, imagina, terminando o curso, e eu até, isto sempre de forma paralela, em relação à televisão, gostava, se calhar, de dar aulas, aproveitando um bocadinho o curso que tenho, sabes? Sim. Mas não deixar a televisão, isso para mim seria difícil de imaginar, para já. Não, eu já percebi que gostas de fazer muita coisa, na verdade. É, é. Estás com muito trabalho, mas já estás a pensar, posso dar aulas também, para além de fazer o curso? Sim. Sim, porque, oh, André, eu tenho 27 anos, não é? Sei que tenho todo na vida pela frente, vou ter a possibilidade de fazer muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa que quis fazer, aproveitar bem o seu tempo, não é? Depois também aprendi que gerir o tempo é saber que nem sempre podemos fazer tudo, não é? Também aprendi que uma boa gestão do tempo é ter a noção dos nossos limites. Mas, se de logo que eu possa, que tenha disponibilidade, porquê não? Olha, vou trazer aqui um bocadinho de cultura musical, já que tu gostas da música. Aqui é a nossa conversa. Conheces a música, foi feitiço, André Sardê, certo? Sim. Dias, qual é? Pronto, o refrão é aquela coisa como, eu não sei como aconteceu, foi feitiço, o que é que me deu para gostar de alguém assim como tu. O que é que te deu para gostar-te assim tanto de televisão? O que é que a televisão tem que te faça gostar tanto dela? Qual é o feitiço, se quiseres, que a televisão tem? É a companhia, é a companhia. Não nos podemos esquecer que quem faz televisão está a fazer companhia a muitas pessoas que estão muitas vezes sozinhas, não é? Há bocadinho eu disse que era quando era criança que fazia-me companhia, mas pensam, eu era criança, eu se calhar podia fazer também outras coisas, mas não nos podemos esquecer que existem muitas pessoas pelo país de fora, do mundo de fora, que têm na televisão a sua única companhia, que estão sozinhas, porque verem o programa da manhã, o programa da tarde, o São de Portugal, é aquela maneira de estarem acompanhadas, portanto, é saber que tu estás a fazer um produto que vai fazer companhia a alguém naquela hora, naquilo dia. Talvez seja isso. Na televisão que tu idealizaste ao longo da tua adolescência, falta alguma coisa neste momento? Olhando para esta televisão pensas assim, falta aqui, para a televisão que nós temos atualmente, achas que falta alguma coisa à televisão? Falta alguma coisa a nível de formatos? Sim. Achas que há alguma coisa, um conteúdo que tu achas que faz falta à televisão? Sabes que é complicado e eu acho que tem que estudar um bocadinho esse assunto, porque olhando para a minha infância existia muito uma coisa que não existe hoje em dia, que são programas infantis, não é? Sim. Portanto, havia o Bertatuno, o Bereré, essas coisas todas, que não existem hoje em dia, mas não sei até que ponto, sinceramente, é que irem ao resultado. Não sei até que ponto. Consomem a televisão, é completamente diferente. Então, não sei. Acho que tinha que haver um estudo de mercado, digamos assim. Se calhar até existe, eu não sei, não é? Se calhar já foi feito mais que uma vez, mas acho que tem que ser feito antes de arriscares e criares um programa assim. Sim. Porque não sei se nos dias de hoje podia resultar. Agora, o Sérgio, que tem 5 anos, se olhasse para a televisão de hoje em dia iria logo mudar pela falta de um programa assim. Sim. Acredito sim. Mas se calhar, se calhar já, já não é possível. O André de 5 anos também, também se queixaria, com certeza. Mas lá está, isto é tudo muito bonito, mas hoje em dia nós já não temos 5 anos e não sabemos, se tivéssemos 5 anos hoje em dia, se iríamos querer fazer assim. Pois, é verdade. Os tempos mudaram. Olha, tenho mais duas perguntas que são mais uma vez dois desafios para ti e depois deixo de ir à vontade. Já? É assim, eu tentei não te chatear muito. Pronto. Ah, não te chateaste nada. Olha, esta conversa tem servido para te conhecer um bocadinho, para estar a conhecer as pessoas e eu gosto de fazer uma brincadeira, que é, se eu te pedisse que tu escolhesses um objeto para te definir enquanto pessoa, que objeto é que seria? Um objeto? Pode ser enquanto profissional também, se quiseres, porque o que nós somos também é aquilo que também reflete aquilo que nós trabalhamos. Um objeto? Eu queria fugir do óbvio, quero o microfone, a câmera. Sim, sim, sim. Se calhar vou. Agradeço-te imenso. Sim, exato. Se calhar vou pensar o quê? Numa caixa mágica, um baú em que cabem muitas coisas. Sabes? Ok. Ok. E aí te ficas-te com isso? És isso? És muita coisa? Sim. Ou pelo menos a vontade de ser muita coisa. Sabes? Comecei a querer ser… às vezes menos é mais e mais vale ser menos coisas, mas bom naquilo que és. Lá está a noção dos teus limites a nível de tempo. Mas sim, acho que consigo ser muitas coisas. A nível profissional, televisão, mas de forma paralela. Acho que podemos ser mais uma coisa. Desde que consigamos servir bem a nossa vida. Acho que sim. Sim. Parece muito melhor. Olha, então, último desafio para ti. E agora, espera aí, vou-te pedir que me respondas a isto com sotaque assuriano. Pode ser? Ah, sim, já se sabe, sagrado. Diz lá. Porque faz todo sentido. Faz-te perceber que faz todo sentido. E assim ouvimos um bocadinho do teu sotaque. Então, este é um desafio que eu faço sempre a todas as pessoas que convido aqui. Eu comecei esta conversa por falar da tua infância, por te perguntar. Ou melhor, começaste tu a fazer perguntas sobre ti, mas pronto. Mas o que eu queria fazer logo era perguntar para a tua infância e perguntei-te quem é que eras como criança, inclusive a contar-te lá a história que querias ser cantor, que tinhas dito, querias ser cantor. Então, ok, vamos imaginar agora que podes viajar no tempo e que este Sérgio que está comigo, agora aqui à minha frente, pode sentar-se ao lado daquele Sérgio que estava na escola. A professora está no quadro a perguntar o que é que eles queriam ser e o Sérgio a responder. Eu quero ser cantor. E o que é que tu lhe dirias a esse Sérgio? O que é que eu diria? Não quero. Ou tem que ser insuriano que é para ele perceber a ritinho. Se eu não perceber, vou-te dizer que não percebi. Eu vou dizer tudo com imensos destaques, pessoas insurianas e tudo. Dá certo. É, tu queres cantar, tu tens de cantar. Portanto, tens de começar a cantar agora e vais cantar, vira tudo. Mas tu também vais gostar muito de outras coisas. Portanto, vais começar a cantar e vais começar a aprender de outras coisas também. Portanto, enquanto fujes grande vais ser muito feliz a fazer essas duas coisas. Pode ser assim. Pronto. Gostou uma coisa? Não, percebi, percebi. Ah, boa. Percebi, não é difícil. Não é difícil perceber. Sim. Ou seja, atenção que não está aqui nenhuma mágoa por não ter seguido o rame da música. Por acaso, não. Eu acho que vai funcionar bem como um hobby na minha vida. Mas... Mas podias ter pegado nisso mais cedo. Isto não apareceu mais cedo, não é? Por que é que eu só estou a começar a cantar aos 20 e tal? Por que é que não comecei a cantar aos 10? Pronto. Mas eu penso sempre que as coisas estão destinadas no tempo certo. Sim. Quer dizer, que foste fazendo o teu caminho e agora tinha que acontecer. Porque imagina, se calhar se eu me debruçasse muito sobre o mundo da música, se calhar hoje não estava a trabalhar na televisão, porque tinha me dedicado muito a um lado, não me dedicava a nada o outro. Sabe? Às vezes eram aquelas coisas que... Não sei, olha, qual que havia... Se calhar até se misturam as duas coisas. Vou cantar um programa de televisão, assim, para uma especial cócara. Estamos à espera. Apresentas um programa sobre música. Quem sabe? Nunca se sabe. Pô, olha, um programa sobre música. Adorava apresentar. Aí está. Um programa sobre música, se existisse, um topo mais dos tempos modernos, não é? Uma coisa assim, nessa linha, um magazine musical, algo assim. Eu adorava apresentar uma coisa assim. Se terem um programa desses, a ideia foi minha, não te esqueças. Ah, tu brincar. Ah, fica aqui a registrar. Estou a brincar. Olha, Sérgio, não te vou arrumar muito mais tempo. Já deu aqui para conversarmos. Para conhecer melhor e dar a conhecer melhor. Obrigado por este bocadinho. Espero não ter chateado muito, como estava a dizer. Não, eu é que agradeço. Não, foi um gosto conversar contigo. Muitas felicidades para ti, que sei que também és um sonhador no que toca à televisão. Sim. Olha, muito sucesso para o teu podcast, que espero que abraça-me a terceira temporada em breve. Obrigado. Claro que sim. Eu espero que sim. Eu tenho aqui alguns números. Olha, obrigado, Sérgio. Muito sucesso para ti. Obrigado, André. Felicidades. Obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Eu hoje vou citar muito o povo, mas o povo também já diz que o tempo passa a voar quando estamos em boa companhia. E acho que não podíamos ter escolhido melhor companhia do que a do Sérgio para este nono episódio do Deus no Comando. Mais uma vez, muito, muito obrigado ao Sérgio pela simpatia, pela disponibilidade, pela entrega e pela forma como esteve nesta grande conversa deste penúltimo episódio do Deus no Comando. Agora, eu prometi uma surpresa e vou cumprir. Há uma surpresa? Eu prometi que seria no fim. E aqui está ela. É que na próxima semana, no décimo episódio desta segunda temporada do Deus no Comando, a convidada é a grande atriz, São José Correia. Eu já estive à conversa com ela. É uma conversa absolutamente imperdível. Vocês não têm noção. Eu vivi muitas emoções nesta conversa com ela. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Vou vos deixar ouvir um bocadinho, é mesmo só um bocadinho, daquilo que será a grande conversa com o São José Correia que podem ouvir já na próxima semana, no próximo sábado, no décimo episódio da segunda temporada do Deus no Comando. Em esta surpresa, vou ficar agora com a São José Correia um bocadinho, vou levantar um bocadinho a ponta do véu daquilo que será este episódio especial. Até lá, já sabem, sigam religiosamente a Televisa Nacional. Não houve assim um total apoio por parte da sua família em relação a esta profissão? Não, não, não. Não, de todo foi um início muito complicado. Foi um início muito complicado. Aliás, eu lembro-me de pedir em um episódio um bocado estúpido que eu tinha, as notas eram de 0 a 5, não é? E eu tinha teatro 5. E, epá, tinha outras negativas muito baixas. Eu sabia que ia ter problemas com o meu pai se chegasse a casa com notas a matemática ou, não sei se, não sei o que, já não me lembro, baixíssimas, e com a nota de teatro, com a nota máxima. Eu sabia que o meu pai ia chatear-me com isso. Então, fui ter uma conversa com a minha professora. Fazer a nota? Para ela me baixar a nota. De teatro? Sim, expliquei-lhe hoje, professora. Eu tenho um pai muito complicado.